Vou tentar cantar essa música aqui e dedico ao Paulo Vitor e Diogo pelo Androgênio. Essa música chama bem, música muito bonita. Porto de saudade que liguei pra te falar, ou te quero tanto sem você não sei ficar. Saudade me domina já não sei o que fazer, sua vida não é vinda, a vida é longe de você. Carinho no ar, não consigo me saltar, a paixão me devora e essa dor não quer parar. Vem, vem me amar, eu estou pra te esperar. Vem, vem me amar, eu estou pra te esperar. O cheiro do teu corpo tá na cama, no lençol, a panta é do um espelho, o fogo nasceu no sol. Dou a minha vida e também meu coração, vem longe do meu braço de tirar a solidão. Carinho no ar, não consigo me saltar, a paixão me devora e essa dor não quer parar. Vem, vem me amar, eu estou pra te esperar. Vem, vem me amar, eu estou pra te esperar. Obrigado. E vocês. Obrigado. Peraí, peraí.